Fala aí galera, Motelena aqui na área de novo pra vocês. O vídeo de hoje não é pra falar exatamente de aquarismo não, é pra falar de uma outra coisa que eu me joguei na obrigação de fazer. Não ia me meter em política nessas eleições, manter neutro, apartidário, mas diante do cenário que tem se desenhado nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa, né? Então, aparentemente, estamos indo pra um segundo turno do Bolsonaro e o Haddad. E eu acho que a ideia do PT voltar pro poder aqui no Brasil é o pior cenário possível e imaginável pra esse país. O PT foi um câncer no Brasil durante o seu governo aqui. Lula fez coisas boas pelos brasileiros, até que fez. Só que o preço cobrado por isso, a corrupção que o PT implantou, a cleptocracia que o PT implantou no Brasil, não justifica nada do que ele tenha feito. Então não é porque ele ajudou uma ou duas pessoas, ou um ou dois milhões de pessoas, que dá a ele o direito de subrupiar o dinheiro público como foi feito e na escala que foi feito pelo PT. Sou paulistano, nasci de criado aqui em São Paulo e digo pra vocês aí de outros estados, de outros lugares, a administração do Haddad como prefeito foi a pior que eu vi aqui em todos esses anos que eu moro aqui em São Paulo. E é cotado como um dos piores prefeitos, se não o pior da história de São Paulo. Tanto que foi vergonhosamente derrotado nas últimas eleições por um político que nunca tinha disputado nada, que foi o Dória. Ele perdeu no primeiro turno com uma votação esmagadora. Pra vocês verem a insatisfação que o povo de São Paulo tinha com seu governo aqui na cidade. Eu particularmente chamo Haddad de prefeito souvenir, porque a única coisa que ele fez pra cidade foi pintar a rua, criar ciclofaixa e mais nada da cidade. Então, pessoal, vocês que ainda estão pensando em quem votar, reflitam bem, tá? Leiam o projeto de governo do PT. É assustador, pra dizer o melhor. Prevê, entre outras coisas, controle da mídia, da imprensa no geral, observatório de internet, então redes sociais serão controladas aí também por eles e eles preveem uma nova constituinte. Eles querem fazer uma nova constituição, porque essa constituição, segundo eles, não garante os direitos que eles precisam pra governar o país. Ou seja, essa nossa constituição atual de 88 é democrática demais pra eles. E pra poder implantar o projeto de comunismo que eles querem, precisam de uma nova constituição pra dar poderes irrestritos, ou seja, totalitários, pra eles. É lindo o comunismo, todo jovem é comunista, por natureza, mas pensem bem, o comunismo chegou a dominar metade da terra há uns anos atrás. Depois que o poder da União Soviética desapareceu, todos os países que estavam sob esse regime desistiram e voltaram pro capitalismo, porque é o regime que realmente funciona. Hoje, que comunistas no mundo? Você tem a Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, que é um comunismo investido, e a Bolívia tá caminhando também pra isso. O resto do mundo, ninguém mais. Se fosse um sistema tão bom, você deveria pessoas sendo mortas tentando entrar nos países comunistas, e não tentando fugir dele, como nós vemos até hoje. Então, pensem bem, pessoal. Eu voto no Bolsonaro, porque, apesar dos discursos de ódio que tem contra ele, eu vejo mais discursos de ódio contra o Bolsonaro do que dele mesmo, discurso de ódio que eu vi dele, eu compartilho que é o discurso contra bandido, e realmente eu concordo, eu já fui assaltado à mão armada, eu sei o quanto é ruim você ver uma pessoa chegar e levar o seu dinheiro que você ganhou com tanto suor, com tanto sacrifício. Então, compartilho. Pra mim, bandido bom, bandido morto, enterrado de pé, que é pra ocupar menos espaço. Pensem bem, tá? Escolham bem a candidata de vocês. Um pouco mais, aí, Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, e já sepulta de vez esse fantasma, que é o PT de volta aqui no poder. Beleza? Esse vídeo não será monetizado, então, quem quiser compartilhar, fique à vontade, não tô fazendo isso pra ganhar likes, tô fazendo isso aqui, realmente, porque eu acho que é meu dever tentar entregar um país melhor pros meus filhos aí daqui a alguns anos. Beleza, pessoal? Valeu, e que Deus ajude a todos nós. Até mais.